A polícia militar apreendeu 39 buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 35,00 em dinheiro na tarde desta quarta-feira no bairro Juparanã. Três pessoas foram detidas na ação. Um acidente de pequenos danos foi registrado na manhã desta quinta-feira. Segundo populares e a própria vítima, ao trafegar pela marginal da BR-101 próximo ao trevo de acesso ao bairro São José, um motociclista acabou colidindo na traseira de um veículo Gol. O homem foi socorrido por outros motoristas que passavam na hora e depois teve o atendimento do corpo de bombeiros. Ele foi levado para um hospital da cidade. O motociclista falou com a nossa equipe de reportagem e disse que estava tudo bem. O trânsito parou de uma vez e de repente eu não consegui parar a moto, bateu na traseira do carro que estava na minha frente. Você se machucou muito aí? Não, normal, algumas ranhadinhas só, uma pancadinha só, mas está tudo normal. Aguardando o socorro aí? Aguardando, né? Minha vontade é nem estar aqui mais, que eu não estou sentindo nada. Normal. Um homem foi preso na manhã da última quarta-feira na localidade de Chumbado, no interior de Soretama. Ele é suspeito de estuprar a própria enteada de sete anos de idade. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi denunciado pela companheira e os abusos teriam ocorrido no sábado, dia 6 de fevereiro, e na terça-feira, dia 9. Ele trabalhava numa fazenda da região e foi levado para a sede da Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos às autoridades policiais. Vários celulares e joias foram apreendidos com dois jovens, um de 15 e outro de 19 anos, que foram abordados atrás do palco de shows na 2ª Avenida, no distrito de Pontal do Ipiranga. Os dois confessaram ser os autores de vários crimes durante o Carnaval no Balneário. O fato aconteceu na madrugada da última quarta-feira. Eles foram levados para a sede da Delegacia Regional de Linhares para prestar mais esclarecimentos. Se você foi vítima de furto, roubo ou assalto no Pontal do Ipiranga durante os dias de Carnaval, é bom ficar atento e ir até a Delegacia para tentar identificar se há algum objeto que pertence a você.